Um tubarão martelo foi capturado e morto por mergulhadores. Ô Pedro Centocé, bom dia. Por que esse animal foi morto, Pedro? Bom dia pra você, Bruno. Bom dia pra você aí de casa. Pois é, esse tubarão martelo foi encontrado na pré-de-armação aqui em Salvador, uma das mais movimentadas da capital baiana. E segundo testemunhas, os mergulhadores se assustaram com a presença do animal. Eles tinham mergulhado com um arpão e quando viram a presença desse tubarão martelo, acabaram atirando, mataram o animal, capturaram ele e deixaram na calçada. E várias testemunhas passaram, fizeram vídeos, tiraram fotos. E é importante lembrar, inclusive a polícia ambiental afirmou que não foi acionada. E esse tipo de caso, Bruno, configura-se como crime ambiental, pode render uma prisão de até um ano, mais o pagamento de multas. Mas segundo as testemunhas, os mergulhadores não estavam fazendo pesca predatória, e sim estavam mergulhando de maneira esportiva, quando se assustaram, foram surpreendidos com a presença desse tubarão martelo, e para se defender, acabaram atirando e matando o animal. Bruno.